Eu quero aproveitar agora que a Honda acabou de anunciar no seu site, finalmente a NC750X, já atualizada, a previsão dessa moto para chegar nas concessionárias, segundo a própria Honda do ano passado, seria abril de 2022, mas eles já colocaram essa moto no site e agora a gente vai reagir aqui, vocês vão ver minha reação da moto, e vai ser positiva, eu acho que vai ser positiva sim, está aqui, Honda NC750 diretamente do site da dona Honda, asa de frango, aqui ó, NC750X para toda aventura, todo dia, né, tem interesse? Não, por enquanto não, viu, por enquanto não, mas eu gosto dessa moto, vamos ver aqui, vamos lá, NC750X MT, 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 o que que é isso? Não sei. Aí eles botaram, esse MT eu fiquei interessado, vocês inscritos aí se puderem me falar o que que é MT, né, não sei, não sei, não vou tentar nem deduzir, tô tentando aqui pensar, MT, tá, vamos lá, aí botou aqui um 360 graus, bora ver, tchan, ó, girando, olha, eu gosto dessa moto, viu gente, a única coisa que eu acho bizarra é você ter que levantar esse trocinho aqui, né, você levanta esse troço para botar gasolina, aí tem uma, ao invés de botar um amortecedorzinho, né, aí tem um bracinho cretino que você prende, é ridículo isso, ô dona Honda, vocês podiam botar um braço pantográfico, né, um amortecedorzinho para deixar isso em pé sozinho, não sei se vocês já botaram nessa versão, mas pelo menos a que eu conheço, você tinha um bracinho lá cretino que você tinha que botar, né, podia ser uma coisinha melhor, mas tá legal, gostei, a moto é linda, depois desse facelift ela ficou linda, eu sou fã dessa moto, tá gente, quero deixar claro para vocês, sou fã da NC750X, teria essa moto, fácil, fácil, tá, aqui visão 360, pessoal, fica esculhambando dizendo que a rabeta dela é de CG, ai, ai, o pessoal dizendo que a rabeta dela é de CG, maldade de vocês, bom, vamos lá, tem a cor vermelho, que tem 10 cavalos a mais do que azul, e a cor azul, que provavelmente não vai carregar, porque o site da Honda é muito ruim, né, tá demorando, depois a gente volta para ver, mas com certeza a vermelha, aí, chegou azul, eu teria azul, né, agora uma pena, né, só duas cores, que bosta, né, só duas cores, a vermelha e a azul, que bosta isso aqui de vocês, ó, vamos para azul, é, eu ficaria com azul, uma pena, mesmo a vermelha dando 10 cavalos a mais, né, eu ficaria com azul, né, achei sem graça essas cores, mais cores podia ter mais cores tá aí tá vamos lá vamos olha só o preço sugerido de princesa de cinderelas olha preços nc 750 xmt que eu não sei que bosta é isso e a partir de fiquei surpreso fiquei surpreso positivamente positivamente tá fiquei surpreso é isso aí pessoal fiquei surpreso pela primeira vez estou reagindo positivamente para dona ronda asa de frango palmas para dona ronda asa de frango gostei gostei ó a partir de 49.700 lembrando galera preço sugerir público sugerido frete não incluso tá leão sempre isso olha só que legal essa moto antes tinha 55 cavalos agora ela tem 58,6 cavalos aumentou aí legal tá merecido a 6.750 rpm cara essa moto tá muito legal torque máximo sete quilos lindão a 4.750 gente essa moto ela tem muito torque a delícia para rodar no trânsito tanque de combustível merecia mais tá é o que muitos reclamam dessa moto é é o tanque de combustível que podia ser maior ela merecia um tanque aí de 18 litros pelo menos né mas tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem porque porque ela tem uma ela tem um consumo muito 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 bom sabe então você tem aí uma autonomia legal é uma moto aí que pelo que eu vejo aí que quando a ronda para desenvolver essa moto ela não imaginou uma moto para viagem né é mais uma moto urbana para pequenas viagens mas eu indico sim a vocês que queiram fazer viagens longas com a nc 750 x sim é uma moto que atende a viagens é uma moto muitos que já tem essa moto diz que ela dizem que ela não é tão confortável quanto suas concorrentes né veistron versus mas ainda assim é ela tem um banco aí em dois níveis né podemos considerar um banco bipartido sim aqui mas em dois níveis e não é tão favorável assim para o garupa mas também não é péssimo então dá para viajar ela tem um bom consumo dá para fazer com essa moto mesmo cara do meu peso cem quilos dá para fazer 26 quilômetros por litro na cidade tá de tocada normal até oitenta quilômetros por hora sem pegar tanto trânsito com trânsito aí cai para 24 e na rodovia acredito que numa tocada é consciente dá para fazer aí tocar com a tocada consciente que que seria uma velocidade de cruzeiro de 100 a 110 quilômetros por hora dá para fazer 28 quilômetros por litro com essa moto ok claro que algumas pessoas vão dizer que isso não é possível mas aí vai depender muito da tocada vai depender do peso vai depender de outras outros fatores mas essa moto acaba tendo aí uma autonomia muito interessante também acho que só o único ponto aqui é o tanque pequeno né merecia um tanque de 18 litros e aí deixa eu falar um pouco do preço antes de continuar eu confesso que eu esperava um preço sugerido de pelo menos cinquenta e dois mil ou cinquenta mil reais tudo bem quarenta e nove setecentos é a mesma coisa que cinquenta mil reais mas esse preço sugerido faz muita diferença tá se você já coloca cinquenta a gente já imagina que nos concessionários pode vir até mais de seis mil reais quando a gente vê ganhar esses quarenta e nove claro a gente vai ver aí muitas dessas motos sendo vendidas entre 53 e 56 mil reais talvez mais mas a gente já tem uma perspectiva aí que no mínimo essas motos vão chegar aí a 50 e eu acho que eu acho que em média essa moto vai ser vendida 55 mil reais tá em média no Brasil veremos a nc 750 x sendo vendida a 55 mil reais o que eu vejo como algo positivo gente eu preciso deixar claro para vocês que não é que eu acho esse valor que eu concordo com esse valor eu não concordo tá deixa eu voltar para cá eu não concordo com esse valor não sou favorável mas de acordo com as suas concorrentes é um valor muito adequado ela tá competindo ela não tá chegando ao absurdo de uma vez tron que tá beirando os 60 mil reais e tá a vez tron em alguns casos já está 60 mil reais então não vale a vez tron não vale isso aí você não está mais de 60 mil reais tá posso até tá enganado em relação ao preço então eu esperava a a nc 750 x nessa faixa aí nas concessionárias lembra quando chega na concessionária os caras vão botar o ágil os caras vão botar também o preço de frete então isso tudo aumenta então na eu acho tá gente que nas concessionárias essa moto deve chegar a 55 mil reais e eu esperava mais ou menos isso então a ronda ela me surpreendeu positivamente porque eu esperava que a moto até chegasse um pouco mais caro com o preço sugerido e quando vocês sabem que o preço sugerido passa de 50 mil pode até chegar quase a 60 no concessionário foi isso que eu quis dizer logo no início do meu comentário quanto ao preço então me me impactou positivamente eu faço sempre chacota da ronda nessas meus reacts esse react aqui não vai ter chacota quer dizer vai um pouquinho mas em relação a essa moto não a moto eu recomendo demais eu gosto a ronda tá de parabéns com essa moto muito mesmo e vocês vão ver mais coisas que me deixaram positivamente afetado dessa moto por essa moto principalmente cavalaria que aumentou eles aumentaram aí botaram 58 cavalos de 55 para 58 melhorou e o torque aí 7 kg que acho que se manteve se não me engano aumentou só um tiquinho de nada e que é muito gostoso pilotar essa moto na cidade tá muito gostoso você passa pouca marcha é uma moto aí que você consegue sair até de quarta marcha cara você consegue sair de quarta marcha com essa moto sem queimar embreagem aqui as fotos da moto enfim que você já sabe né tá aí a traseira que dizem que é traseira de cg e não sei porque que botar nessa foto aqui conhece com aí a ronda faz os negócios assim que eu não entendo para que que bota essa foto eles vão lançar uma versão dessa não tem onda então para que você bota essa bosta dessa foto para deixar brasileiro com vontade de botar farol auxiliar não é permitido aqui ronda se vocês não lançar uma moto com farol auxiliar não bota essa bosta não é não não pode inclusive é proibido no brasil veículo que não seja original tem farol auxiliar que o farol auxiliar não seja original se vocês não estão vendendo a bosta da moto com farol auxiliar não bota isso na na propaganda né confunde o cliente tá aí é deixa eu voltar para cá freio merecia freio duplo né freio disco duplo merecia né mas tudo bem a traseira é ok nada demais a frenteira como diz o lucas do canal meu carro é meu carro chefe é meu carro chefe é eu gosto muito do lucas cara meu carro chefe um beijo para o lucas sou fã e a frenteira da moto gostei tá linda tá linda e vamos lá vamos passar aí aí bota essa bosta dessa foto com esse farol de milha né farol auxiliar não vê essa versão ainda para que coloca ronda porque você faz isso você só faz confundir o cliente só faz confundir a pessoa pessoa cadê mas eu quero essa aqui a nós não não temos não faz isso cara não é não só de não só de enfim tá aí vamos vamos seguir aqui o conforto tem 802 milímetros de altura no assento está 30 milímetros mais baixa que a versão anterior que combinado ao guidão mais elevado mantém uma posição de pilotagem mais vertical confortável lá escola isso é ruim tá porque muita gente que falou que ela diminuiu mais isso é ruim que ela já era moto baixa ficou mais baixa ainda né você aumenta aí a quantidade de pessoas a sessão dessa moto porque os baixinhos vão poder rodar mas você diminui aí a altura da moto em relação ao solo pelo que eu entendi também relação ao o solo ela ficou mais baixa tá ciclística tá seis quilos mais leve muito bom legal baixo somado ao baixo centro de gravidade motor inclinado para frente isso é legal tá muito é muito importante vocês saberem que ela tá seis quilos mais leve porque isso só é demonstra é que é uma moto voltada a economia em tempos de combustível caro ela é mais econômica da categoria ea mais econômica perante suas concorrentes tá e aqui só comprova seis quilos mais mais leve muito bom e aí você vê cara presta atenção gente vocês preferem ter um porta-objetos ou um tanque de 23 litros eu prefiro ter um tanque de 23 litros eu sei que tem alguém doido que prefere ter um porta-treco na frente de 23 litros aí a ronda ela acaba querendo fazer um é um grassejo meio meio idiota e isso nunca fui a favor sabe muita gente fica batendo palma para o próprio porta-treco na frente dessa moto eu acho uma coisa idiota porque eu boto um baú atrás um bauleto e isso não escuta eu sei que quando eles lançaram a linha nc que é new conception ou new new concept na realidade new concept esse é o termo do nc né é o significado new concept então esse new concept aí eles queriam mostrar uma coisa meio escuta meio 3 ou meio meio naked o cara mas tá ok mas você vai trocar 23 litros você pode botar combustível para botar 23 de porta-treco sendo que você pode botar um baú atrás que a maioria das pessoas fazem isso sabe então eu não acho legal eu prefiro eu acho que esse é um outro ponto negativo mas eu sei que há controvérsias tem gente que adora e aí é a minha opinião eu prefiro ter 23 litros de combustível do que 23 litros de porta-treco que eu com certeza não vou usar tá não vou usar esses 23 litros de porta-treco é isso eu acho que uma pena tá mas ok isso não vai e aí para quem tá interessado na nc isso aí não de forma alguma desmerece a qualidade da moto a gente eu não teria essa moto de qualquer forma tá mas eu acho uma bobagem a ronda poderia mudar esse essa parada botando aí um tanque de 23 litros essa moto ia ser uma monstruosidade em relação à autonomia tá autonomia dela é a ser absurda absurda mas enfim nada é perfeito o alerta de frenagem sistema e ss né amor de emergência e stop signal é uma tecnologia prevenção de colisões traseiras já adotados em automóveis de luxo que agora equipa também no caso de uma frenagem brusca o sistema aciona automaticamente o pisca alerta fazendo as setas traseiras piscarem para alertar os veículos que estão atrás sobre uma situação legal legal isso não sabia aí roda dezessete nas duas tá suspensão dianteira e disseram que também diminui um pouco o custo de suspensão mas eu confesso que eu não tenho eu não tenho referência lado da versão anterior peço desculpas tá pessoal e eu ainda tinha esperança de da versão que viesse para o brasil não ter essa diminuição do custo de suspensão mas eu acho que não não teve isso eles simplesmente trouxeram a versão europeia e dane-se suspensão traseira 5.9 polegadas pro link ok ajuste de pré-carga de mola tá certo normal nada de diferente aqui sim no motor tivemos como eu falei lá no início é o aumento do redline entregando 58,6 cavalos de potência 6.750 rpm torque de 7,003 kgfm gostei isso aí foi muito importante transmissão manual lembrando que ainda não chegou a versão direto da vila mimosa a versão versão dst brincadeira pessoal a versão do câmbio dct né dual clutch transmission né a versão com câmbio de dupla embreagem que eu né eu chamo de câmbio dst direto da vila mimosa esse essa moto ainda não chegou essa versão ok compreensível ronda vai trazer depois lembrando que aqui só tem a só eles só estão falando da versão com a transmissão manual tá 6 velocidades ok iluminação full led legal conjunto ótico foi totalmente redesenhado composto agora pelo sistema de daylight daytime running light né o drl que fica ligado tempo todo e também o farol né todas as motos tem que ficar o farol ligado tempo todo mas drl aquele ledzinho né de luz diurna e pelo bloco ótico em led com faróis alto e baixo complementando o conjunto nova lanterna em led torna aquelas coisas boba lá que fala para incrementar controle de torque que é o famoso controle de tração que eu pedi por anos e que finalmente veio né é o hstc sistema honda selectable torque control foi desenvolvido para limitar eletronicamente deslizamento da roda traseira proporcionando a tração ideal de acordo com o terreno sensores monitoram constantemente a velocidade da roda intervém para controlar o toque em tempo real não dá para desligar porque eles não estão falando que dá para desligar o que eu acho uma pena né poderia desligar eu espero que dê para desligar pelo painel mas não falaram nada aqui novidade o acelerador eletrônico muito bom e eu vou explicar já já o porquê é acelerador eletrônico throttle by wire conta com um sensor que oferece maior precisão na entrega de torque potência além de respostas rápidas blá 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 porque que é interessante ter um acelerador eletrônico deu pau aqui na imagem deixa eu ver se dá para recarregar aqui porque que é interessante ter um um aqui um acelerador eletrônico porque ele conversa melhor com é a ECU né para fazer a abertura lá da aceleração né então quando você tem um sistema eletrônico ele conversa melhor de forma otimizada do que um sistema analógico com cabos então é muito mais otimizada aceleração é muito mais precisa então quando você faz uma aceleração eletrônica ela conversa melhor com a ECU e aí você tem uma melhor performance principalmente na economia de combustível então todas as motos que têm acelerador eletrônico elas tendem a ter uma melhor eficiência tanto em performance quanto em consumo de combustível muitas pessoas falam para que acelerador eletrônico eletrônico grandes bosta isso só faz encarecer só faz geral mais um problema para dar só que é um benefício que faz com que a moto seja mais precisa tanto na performance para quem quer performance quanto para a economia para quem quer economia se essa moto já é uma moto econômica com um acelerador eletrônico eu acho que ela fica mais ainda então eu só tô batendo palma aqui para ronda eu sou fã dessa moto eu acho que é o primeiro react que eu tô aqui bajulando mesmo a ronda e só feliz por essa moto ter chegado aqui no nosso mercado tá ele ela tá dizendo aqui que modos de pilotagem muito bom tava precisando né temos standard sport rain user quatro modos de pilotagem maravilhoso isso putz que legal cara tava faltando isso para essa moto putz essa moto só não é perfeita por alguns detalhes permitindo o piloto configurar motocicleta para qualquer tipo de viagem terreno as configurações atuam diretamente de forma diferente de potência no freio motor no abs no controle de torque para otimizar a experiência de pilotagem então vamos lá a standard ela é um modo mais versátil e atende a várias necessidades de condução é indicado não só para percurso urbano mas também para quando não há garupa ou bagagem essa configuração emprega um nível médio de potência freio motor e controle de tração você tem o esporte né que aí ela libera um pouco mais a moto então é mais esportivo com maior estabilidade é adequado para obter uma melhor aceleração ao pilotar essa configuração emprega mais alto disponível nível de potência de freio motor porém baixo controle de torque para oferecer estabilidade e força na pilotagem rain aí é o inverso né é mais é para chuva né é ou uma situação eu vou ler aqui é mais preciso e foi pensado para dar segurança e para reduzir a derrapagem estradas escorregadias né e chuva no caso indicado para estradas molhadas ou de terra plana com camada fina de poeira ou areia essa configuração emprega um nível suave de potência e nível alto de controle de torque além de aplicar o freio motor em nível baixo para oferecer a pilotagem segura e confortável e user permite o piloto personalizar individualmente então acho que eu acho que dá para desativar olha que legal e vamos ver é dá para o próprio piloto definir o que ele quer as configurações personalizadas são salvas olha que legal para serem ativadas a qualquer momento nesse modo piloto tem a opção de definir o nível de potência freio motor e atuação do controle de torque não disse dá para desativar tá não diz mas tá provadíssimo quatro níveis de controle de modo pilotagem putz ó até agora tá melhor que ver strom viu ó bem melhor do que ver strom bem melhor tá aqui os acessórios protetor de carenagem ah tá bom então peço até desculpas o pessoal da ronda tá aqui então eles estão botando para vender aqui desculpa pessoal da ronda aí eles botaram as fotos mas eles estão vendendo aqui então peço desculpas a galera da ronda aí eu que falei bobagem tá aí eles estão vendendo kit farol de neblina protetor de carenagem tá é vendido sim a parte tá então foi mal aí pessoal da ronda é isso tá aí adorei vamos ver aqui o peso dela vamos ver o peso da moto e olha só gente meu deus só que maravilha gente olha só o peso dela seco 197 kg a versão com DST né Vila Mimosa ela tem 207 kg olha só gente isso é peso seco que galera quando você colocar todos os fluidos ela vai lá para quase 230 kg né 220 kg 230 exageros 220 kg né com todos os fluidos ela não tem aqui em peso em ordem de marcha mas eu deduzo que ela vai para uns 220 kg tá lindo cara para uma moto dessa tá lindo tá legal putz que que tesão de moto gente parabéns a ronda parabéns parabéns mesmo parabéns primeiro react aqui que eu faço da ronda sem fazer zoeira né primeiro react parabéns a ronda lançou uma moto que tava esperando pelo menos aí a sei lá quatro anos que eu tava esperando essa moto lançou do jeito que tinha que lançar mesmo sem o câmbio DST direto da Vila Mimosa não importa chega depois beleza se você que tá esperando aqui tem câmbio DCT né câmbio de dupla embreagem aguarda mais um pouquinho mas para você que não liga para isso essa moto vale a pena recomendo a compra recomendo a compra estou recomendando três vezes se você tá buscando a veistron cara repensa repensa se você quer ficar com uma moto só repensa veistron porque a veistron ela é mais confortável do que essa moto aqui é bem mais confortável é mas o que que você vai achar numa moto na veistron é que tá com quatro modos de pilotagem ela tá com acelerador eletrônico essa moto ela tá é muito mais econômica tá tudo bem tem autonomia menor mas se você quer usar uma moto para viagem e para e para uso urbano essa moto ela vai matar a pau eu tô conseguindo fazer com a minha veistron na cidade 23 km por litro essa moto ela faz 23 com duas pessoas na cidade entendeu então moto extremamente econômica mas é só uma dica para você que tá buscando essa moto agora em 2022 eu recomendo mas se você puder esperar até o final do ano espera porque esse ano vai ter muita moto boa chegando vai ter ver se 650 atualizada vai ter provavelmente a tiger sport 660 e quem sabe aí um lançamento que sabe a a suzuki suzuki sai aí a zumbizinha né suzuki morta-viva ela fala alguma coisa aí para 2023 com alguma 650 mas ó tá aí recomendada preço sugerido de cinderela de 49 mil e 700 deve chegar nos concessionários aí na faixa de 55 obviamente não terão para pronta entrega aí você vai esperar aí sei lá 90 dias 60 dias não importa vale a pena tá aí troféu joinha para essa moto primeira vez que eu faço um react da asa de frango babando ovo e bajulando parabéns asa de frango que maravilha ver essa moto é uma maravilha não é perfeita só por alguns detalhes e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí